Angerfoot, chato. É o pé da raiva. Que pare... Mano, este jogo já existe e passa 5 anos, bro. O objetivo é dar-se com o pé na cara da malta. Estou na entrada do alto da orla, somente a dinheiro. Chega da Yeezy, mano. Onde é que vou buscar o Yeezy? Oi? Estou aqui pelos pisantes. Primo? Ai? Tarde demais. Tarde demais o quê? A gangue violenta me fez a limpa. Quer se os tênis vais ter que pegá-los de volta? Mano, eu roubo-te já, mas é os teus, caralho. Então, olha aí. Xis, saca desse piso. Saca aí desse. Saca, saca. Toma lá. Mano, matei-o. Pera aí, mano, eu matei-o? Bro, estás bem? O pessoal acha que ele morreu, bro. É preciso chamar alguém aqui. Ai, desculpa. Pera, onde é que eu tenho que ir? Parta a janela, foda-se. Parta esta também, foda-se. Parta isto. Caralho, quem é que me roubou? Quem é que me roubou a puta dos tênis, caralho? A não ser roubado os tênis, tu também vais me dar uma mija. Pera aí, tenho que mijar. Foda-se, não mijar, não mijar, não tenho que mejar. Foda-se, como é que é? Pega lá, filha da puta. Estás-me a ter em casa. Pega lá, caralho. Veja que esta merda, não couro um. É um cou ou um gato? É um cou, acho que é um cou. O que é que é, caralho? Chegou, chegou aqui a pessoa dele. O meu pé, tem pé de atleta. Onde é que está? Anda cá, caralho. O meu pé chegou. Pé de atleta na tua cara. Anda cá. Está muito alto. Espera, espera, está muito alto. Desculpa aí. Desculpem, desculpem, desculpem. Caralho, onde é que está o áudio? Áudio. Está melhorzinho agora? E agora está fixe? O que é que ele quer? Estás com o lenço? Ai, eu tenho os meus ténis. Acho-me. Toma lá, filha da puta. Roubei-lhe os ténis e fode-o, mano. Chega a andar carro, mano. Carro do cancelo. Shit city. Shit city. Merdópolis. Never has there been a worse pit of crime and degeneracy. Merdópolis. In this town, everyone is in a gang. São todos numa gangue. There's only one rule in shit city. Emerdópolis. Merdópolis. Beijinho-vivas. A cidade é run by the four biggest gangs. The violence gang. Ah, o gangue das violências. The pollution gang. Gay? É a mijar, mas foda-se. Ah, isto é o... O indo. Já. Este é o gangue do indo. Este é o meu. Sem vergonha. Foda-se. Cago, mano. Arroto no microfone. Olha, adorei isto. Ai, não dá para ver. All these goons answer to the crime minister. O Sir Cásio. All but one. Sou eu, né? Eu estou-me a cagar. Puta de sol maravisto. Sim, isto vai estar incrível, mano. Bro, este jogo... Este jogo vai estar lindo. O que é isto? Tenho agora um tênis. Foda-se o con. Foda-se o carro do Cásio. Este é o carro do indo. Espera aí, dá para explorar esta merda, não? Dá para mandar o... Espera aí, o meu pé passa a rede. Ai, não passa nada. Pró, este jogo parece muito fixe, chato. Cheguei a casa, amor. Amor? Amor, onde é que estás? Deixa eu enfiar aqui o meu cu. Ator da caralho! Toda-se. Parece que eu matei. Ei, bro, matei-a, mano. Estas são abelhas? Um pão caralho, abelhas de merda. Abelhas de pizza. Não se fudeu. Ai, são moscas. Chato, matei a recepcionista. Não digam a ninguém. Dá para entrar aqui? É preciso ir alguém a foder. Espera aí, é que eu moro. Que merda de ca... Estão a olhar para quem, caralho? Estás a espreitar? Ainda não vou matar o cão. Será que mate o cão? Ei, bro, foi misclick. Chato, foi misclick. Desculpa. Foi misclick. Bom dia... Ai, que bom que chegou. Pronto para a nossa noite de cinema. É lá. Noite de cinema e mais o quê? Tem ali uma cama, tem ali uma cama. Escolhi um filme especial. Qual? Oh, você conseguiu os últimos pisantes primos, Shiman. Fui à rotation, bro. Que maravilha. Mal posso esperar para vê-los no quarto dos pisantes com os outros. Como assim com os outros? O que é que andou aqui, Maria? Maria, oh, filha da puta. Ai, eu não consigo... Ai, nela eu não consigo matar. Ih, as... Ei, desculpa. Amor, desculpa. Eu vou fazer outras pipocas. Espera aí. Eu faço... Ei, não, desculpa. Eu não quero arruinar. Olha, a porta não fecha. A porta não fecha, caralho. Espera aí. Eu tenho sistema de som na casa de bengos. Oh, Maria. Tens o número do canalizador, o Manel. O Marcelo, eu acho que é o Marcelo. Ei, foda aí, bro. Espera aí. Dá para comer alguma coisa no frigorífico? Dá ou não? Não, acho que não dá. Não, foda-se, mano. Foda-se a minha casa, bro. Odeio a minha casa, odeio a minha vida. Odeio a puta da televisão, percebes? Odeio. Odeio a televisão. E odeio o ar-condicionado também. Fico sempre constipado. Fico sempre constipado com o ar-condicionado ligado. É sempre um can da merda. Vá, pronto. Vou conversar contigo, amor. Que bom que chegou. Ah, então... Ah, outra vez? Espera. Não, então espera, espera. Tem que fazer aqui alguma coisa? Dá para ligar alguém? Não. Ah, eu tenho... Eu tenho um cofre, mano. Olha lá, caralho. E o que ia ferir? Xiii, mano. Esquece. Mete lá, mete lá. Ah, e assim a coleção está com... Estás a fumar um vape? Ah, está a fumar um vape, bro. A coleção está completa. Estou tão feliz por você. Olha. Espera aí. Oi? O que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer? Xiii, mano. Ahn? Deve ter sido o Bento. Ai, caralho. Foda-se. Filhas das putas. Roubaram-me os tendis da Rotation. Há gangue violent, I am. Não me vou. Não espera. Roubou a puta do Té. Está bem. Como é que ele sabia? Como é que ele sabia? Mano. Filhas das putas. Está a fumar o vape ainda. Policial. Ele está indo para o centro com os seus primos. Temos que pegá-los de volta. Podemos procurar os condris nos apartamentos da gangue violenta. A noite de cinema está suspensa. Ai, amor. Toma lá. Ora bem, mano. Se tendo em conta que eles me roubaram os ténis aqui, eu então vou... Ah, ok. É aqui. Ai, é aqui. Vitória conclui a fase. Conclui a fase. Onde apenas seus pés. Mate 10 capangos com tiros na cabeça. Ai, eu tenho uma pistola. Como é que é? Chegou o meu pé. Alguém quer cheirar o meu pé? Vem cá, filhada. Oh, não. Ah, um tiro, caralho. Ah, um tiro, caralho. Ah, um tiro, não vou dar a fazer. Eu estou também, caralho. Ah, um tiro, caralho. Olha, pô, anda. Olha cá. Olha lá, estás a cagar? Estavas a cagar? Olha cá, caralho. Estavas a cagar? Estavas a cagar? Pois, estava. Olha, estava com as calças todas para baixo e tudo. Seu porco, badalhou. E tu, estavas a cagar também? Não, não há ninguém a cagar. E o que é, caralho? Filha da puta, dê-me um tiro. Dá para jogar? Dá. Bro, força. Bro, isto é ganda jogo. Mano, isto é ganda jogo. Não vou mentir. Isto é puta de jogo. Quer dizer... Este é só saltar. Vou-me embora. Dá para jogar uns matrex? Oh, no fucking way. Os matrex são... Ei, pera, mano. Esqueci-me da pistola. Não, foda-se. Que que é, foda-puta? Não está aqui ninguém, bro. Ninguém esperou por mim. Oi, o que é isto? Ninguém esperou por mim. Que falta de respeito. Ai, essa... Ai. Pega lá. Ai, vou morrer. Ah, pois, querias. Anda cá, caralho. Toma lá. Toma lá. Pronto. Hein? Hein? Ai, caralho. Preciso desta. Preciso desta. Preciso desta pistola. Anda cá. O que é? Tenho em bote. Olha o que eu tenho em bote. Dá para fumar? Ei. Dei um shoulder pickzinho. Dei. Ah, ok. Tu atiras no mouse 2? Sim. Oi, dama. Oi, dama. Querem vir cheirar o meu pé? Alguém quer vir cheirar o meu pé? O meu pé é grande? Ok. Nós temos quantas? São 45. Ai, vem. Pronto, ok. Boa, dama. Não, estou a gostar bem deste jogo, bro. E ora, boas, pessoal. Hoje estou a fazer um blog na puta da tua cara. Mas é, estás ao meio, caralho. Deu um dos meus ténis. Eu fui à rotation, não vi lá os meus ténis à venda. Acho que uma foto dá para ver. Dá. Ai, caraca. Anda cá. Anda cá. Ai, não tenho. Espera. Para levar as corna dos cornes. Toma. Ei, a bro, o homem morreu a cagar, bro. Ei, a bro, que vergonha, mano. Eu sentia-me muito desconfortável. Olha, boas. Anda cá. Anda, filha da puta. Ah, quer dizer? Oi. Olha lá. Na cabeça. Na cabeça. Double kill, caralho. Foda-se a televisão. Foda-se esta porta em específico. E foda-se tu também. Foda-se. Estás a espreitar? Anda cá. Toma lá. A porta se me acertas, caralho. Está com alguém a cagar? Estavas. Já não estás. Ah, 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 ah. O que é isto? What? The fuck? Está a fazer striptease de pé? Espera aí, não percebi. Toma lá, caralho. O que é que és, caralho? O que é que és, caralho? O que é que és, caralho? O que é que vocês querem, caralho? Isto é merda. Oi. Toma. Toma. Dá para apanhar. Alguém está a cagar. Essa moro estás a cagar. Estás a cagar. Cocu. 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 Para, mas é de cagar, filha da puta. Anda cá. Toma lá. Toma lá, filha da puta. Ei, ei, isto é fodido. Estou a gostar muito deste jogo, chato. Estou a gostar muito deste jogo. Este jogo é muito fixe. O cão a mijar também. O cão está a mijar. O que é que é? É o chamado mijo em conjunto. O chamado a marcar território com os meus amiguinhos. Bila de gasolina. Ui, não me digas que dá para explodir esta merda, bro. Vão todos com os árvores, bro. Dá para peidar e com o chequeiro também. Pera aí. Toma. Toma. Ora, boas. Cheguei. Não é fulis, caralho. Alguém está a cagar. Estavas a cagar, seu porco. Boas. Pega. Estou a fudir, chato. Toma. Mano, quem quer que tenha sido, não fui eu. Quero que saibam. Não fui eu que fiz isto. Toma. Eu sou a Riegel. Eu estou, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou, um, 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 um. Eu estou podre nisto. Anda cá. Anda cá. Estão me levaras com o pé, foda-se. Estavas a sair de... Anda cá, dá-me essa pistola. Anda cá, caralho. Toma. É se não é que se eles explodem, é que se eles carregam isto. Eu fode-me. Era suposto estar aqui uma sarita? Não, não vou acabar o jogo, meu chato. Eles ficam a olhar para mim. Vocês são bem da burro. Vocês têm... Dá para ver televisão? Dá para cheirar uma cocaína? Queria cheirar uma cocaína, mano. Não dá para cheirar... Dá para cheirar uma coca com gosto. Ui, esta merda vai explodir. Pois. Pfff, me andas burro. Vocês são me andas burro. Sabiam, mano. Easy. O que é que vai acontecer agora? Curtir um som com o meu pé. Sei cá, vou brigar pelos set, mano. Mano, este é uma coisa fixe. Imagina, depois fica um bocado repetitivo. E são 45 fases. Foda-se. Mas... Free pé? Ou conduz com os pés, mano? Ui, eu estou no hospital. Por que é que eu não consigo andar para trás? Está a partir o vidro ou não? Ui. Oi? Olá? Você está saindo do alto da orla. Que merda aconteceu por lá? Ouvi gritos e tiros. Que inveja. Oh, caralho. Foda-se. Olha. E vais mais vezes. E vais... E vais mais vezes. Espera aí. E vais. E vais. E vais. E vais mais vezes. Foda-se. Foda-se, mano. O que este caralho está a fazer? Espera aí. Espera aí. E vais. E... Foda-se. Olha. Olha lá, filhas da Bató. Estou a soltar o meu amigo. A cerimónia de iniciação da gangue lenta não é brincadeira. Não dá para esfaquear alguém sem que alguém seja esfaqueado. Você está indo muito bem. A melhor vítima do dia. Ah, é? Então, toma. Foda-se. Morreram uns... E agora? Ficas de quatro. E aí, ganda Tani. Olha. Vou roubar este, bro. Vou roubar este. O que é que é este pom... Filha das putas, caralho. Vocês não os fodam, sabe? Dá para marcar golo? Espera. Foda-se. E aí, é que merda. Eu aposto que estava para marcar golo. Espera. Beber? Dá para beber isto? Olha, estás a fazer o quê, tu? Eu não tenho muitos amigos, mas gosto de praticar. Então, olha. Está ali um gajo que chamou por ti, bro. Espera aí. Está lá. Vai lá até com ele. Espera aí. Não, não. Isto é polícia? É a gangue violenta contra essas ruas. Olha. Então, olha. Faz assim. Olha, bro. Os teus... Os teus amigos morreram, bro. O que é que tens a dizer sobre isto? Toque, toque. Não estou ouvindo nenhum crime aqui. Bro, acho que tens ali um gajo... Que estava a cometer um crime, bro. Vai lá. Vai ali, olha. Olha. Espera. Tens ali uns gajos a cometer uns crimes. Espera. Eu levo-te até eles. Eu levo... Filha da puta. Anda cá, caralho. Anda cá. Vou-me embora, bro. Está para ir por aqui? O que é isto? Ui. Bro, oh, não. Não faças isso. Não, não, não. Espera, espera, espera. Oh, não. Oh. Oh, não. Oh. Oh. Oh, não. Oh. Oh. Foda-se. Oh, não, bro. Viste, bro? Ele caiu, mano. What? Viste o que é que lhe aconteceu? Não, não viste. Estavas a olhar para... Pois. Espera aí, olha. Reza a lenda que se ficares muito tempo a olhar para o céu, vais conhecer Jesus. Lá foi ele, pronto. Foi lá até cá. Dá o cacá aqui para trás, dá nada. Ok, pronto. Eu não quero conversar com ninguém, bro. Eu não quero conversar com ninguém. Eu quero-me pôr... Puta, estás a perceber? Eu quero-me pôr no caralho. Eu quero-me pôr nesta merda, bro. Onde é que eu tenho que ir? Foda-se o tabaco, faz esta merda toda, mano. Por aqui, bro. Caguei nisto tudo. Foda-se. Anda, quem é que vem a seguir? Speedrun. Speedrun. Oi, tive uma mutilhadora. Foda-se. Está tudo fudido. Está tudo fudido. Está tudo fudido. Agora tenho a puta de uma mutilhadora. Mas está tudo bem, não? Mas está tudo bem. Mas está tudo bem. Tenho mutilhadoras agora. Ah, agora tenho uma pistola. Mas está tudo bem. Anda cá, que vais lá. Puta da dança. Meus cabrões. O quê? Anda cá. Anda cá, dá-me lá essa merda. Anda cá. Pesada para vocês. Isto tem para estar para fazer speedrun. Isto tem para estar para fazer speedrun. Anda cá, anda. Estavas-te a rir? Estavas-te a rir? Estavas-te agora, caralho. Está em alguém a cagar? Estavas, pois estavas. Já não estás. Agora morrestes-te. Anda, anda. Acabou-se a hora da merda. Agora chegou a hora. Ah, o que é que vocês queriam fazer lá? Estava lá para o pé. Estava a dar tiros. Adas. Anda cá. Toma lá. Toma lá, filha da puta. Anda lá, já estamos aqui. Siga, bro. Mano, chato. Eu estou a curtir o é deste jogo. É frenético, irmãozinhos. É muito frenético. O frenesim... O frenesim... Este jogo... Não... Alto dos pinheiros. Deve ser o meu. O meu pinheiro. Ora bem. Isto aqui é muito simples. Eu não te queria interromper, mano. Ei... Vamos rezar a primeira, queres ver? Foda-se. Anda só com os pés. É um bocado... É um bocado fudido só me atar com os pés, bro. É um bocado fudido só me atar com os pés. Espera aí. Olha. Ele está aqui, bro. Mano, olha. Tens as baratas aqui a torcer de por cima. Toma. Foda-se. Toma lá. Vou para este lado. Anda. Anda. Anda que eu tenho a janelinha. Anda cá. Toma. Anda cá. E atingi-me o cabrão, mano. Vamos embora. Sem merdares pelo vir agora. Morreram todos. Eu não morro, filha da puta. Anda daqui a fazer o quê? Tu também, pá. Hã? Hã? E agora, caralho? Toma lá. Há mais? Há mais? Anda. Eles que venham. Eles que venham. Eles que venham. Deixem-me ver aqui o meu siruê aí, já. Toma lá. Anda. 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 Anda e anda. Venham os dois, então. Anda, faz... É, bro. Não, não, não pode. Foda-se. Foda-se. Vá embora. Vai explodir. Há mais alguém? É, tavas aí. Agora não estás. Para cá. Foda-se. Tem mais uma bala. Estes caras matam só com o hit, bro. O merda é essa? Matam só com o hit. O merda é essa. Hã? Estavas aí a cagá-las também? Seus caralhos. Eu sou um desfodo. Espera, esta merda. Ui, queres ver agora? Agora sim. Agora sim. Anda. Anda cá, caralho. Anda, 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 anda. Venham cá, caralho. Que aí? Foda-se. Que aí? Espera. Espera, tem que fazer um salto. Surpresa, caralho. Surpresa. Surpresa. Sou o teu pai. Cheguei. Ah, foda-se, mano. Caralho, onde é esta merda, bro? Foda-se, caralho. Mano, estás a dançar para onde tu, caralho? Eu começo aqui, bro. Oh, mano. Eu já estou comendo a boca. Eu estou comendo. Pô, esse também não é justo. Eu mesmo já estou levando a boca, mano. Que é isto? Toma lá. Toma, toma. Meio de outro aqui. Toma. E agora? Anda assim. Anda assim. Anda assim. Anda assim. Vamos lá. Amigo, sabe? Aí, o papel está cheio de merda. É o mesmo hipócrula, hein? Foda-se. Ah, matei-o. Ok. Pronto. Vocês vêm aqui agora? Mais um? Não há. Toma lá. Pronto, estou bem. Toma. 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 Não, 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 não. Não, estou a jogar boeda bem agora, já. Para um secolero. Há mais? Não. Onde se vê a vida? Não se vê. Toma, caralho. Cheira o meu pé. Cheira o meu pé. Cheira o meu pé. Cheira o meu pé. Anda, anda. Espera. Espera, espera, espera. Isto agora vai ser bom. Isto agora vai ser bonito. Isto agora vai ser bonito. Onde é vocês vinham? Ah, vinham para o caralho. Anda cá. Anda. Estás a ver, caralho? Estás a ver, filha da puta? Anda cá, caralho. Toma, foda-se. Foda-se. Toma. Fodius? Fodius, sim, senhor. Há mais um? Não há. Beba esta merda. Está a jogar um piso? Então. Então tamo lá. Hã? Estás a jogar um piso? Estás a jogar um piso? Então é. Então está a jogar um piso? É? É jogar um piso? Para ti? Estás a ver, está a jogar um piso para ti? Ai, vou-me embora. Ai, 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 ai. Ai! Isto está a jogar um piso para ti, bro? Então pega. Curto um som, eu tô a curtir um som Tô aqui de pé, eu uso o meu pé Pa' te dar no cu, no cu, no coração Tu come mazé, tu barração Mo' puto, sabes que aqui não há vacilação Ah, não há vacilação Yau, uma estrela Ih, e bem E bem Vamos jogar mais um bocadinho, chato Eu curti a acabar a história, não vou mentir Se vocês curtirem, o gajo acaba Leis? Stiltzons, stips Pera, dá pra matar as baratas, bro Vá mesmo O cabrão tem uma barreira Deu-te assim, olha Toma lá, quer dizer Há mais alguém? Toma, toma Agora há polícias nesta merda, bro Como assim? Ai, tô fulido Ai Pega a garrafa Anda cá, caralho Toma lá, caralho Cheira o meu pé E tu também pensas que eu não sei que estás morto? Não estás morto? Estamos a cagar Estamos a cagar Estamos a cagar Toma Essa porta vai dar aonde? Lado nenhum Ok Boas? Alguém me vende a droguinha aqui? Estou à procura de droga Querem investir em criptomoedas também Ai caralho, eles investem em droga 100% Eles 100% investem em droguinhas, chato Eles investem, investem Que eles disseram Que cara da filha da puta Está um gajo atrás de mim Não Fodos Ai, outra malmofada Toma Há mais? Há mais alguém, caralho Pega lá filha da puta Estamos a esperar para quem tu pá Está alguém a cagar? Por esta casa é que Foda-se o seu cabelo de vida aqui, mano Ó pá, foda-se Ah, onde é que eu estou? Estou perdido Olha o cabrão aqui Estava escondido É por aqui Mano, puta de jogo Ok, o que eu já estou de fudido É que não curto isto, não sei Seis estrelas Percebem? Sete estrelas Toma lá Espera, quanto mais estrelas eu ganhar mais avanço? Foda-se É isso? Não Foda-se, já me pedi um teardito, mano Foda-se, morrestes para esta merda Tristeza Só agora é que percebi, chato Procura nada de pisar Estás a ver? Foda-se Filha da puta Ei, só granadas Ei, ei Ai, caralho Foda-se, foda-se, foda-se Vou de lá, filha da puta, mas Anda cá, caralho Anda cá, caralho Vou morrer Não devia ter, não devia ter Caralho Sim, mano Jogada profissional Vou-me embora, vou-me embora Vou-me embora Vou-me embora Vou-me embora daqui Já tenho uma pistola agora Mas não quero usar a pistola Ai, eu tenho mesmo que ir por ali A minha pistola Como é que eu me curo? É beber? É beber merdas? É beber, é beber, isso tem lore É um homem que curtia de pés E começou a vender, mano Vendeu fotos no OnlyFans Mas agora olha as fotos, caralho Paro Mas isso é boa Foda-se, já viste, olhai Morreste Boas, boas campeões Como é que é campeão? Ainda tenho tempo de beber aqui uma coisinha Ainda se bebe Ainda vou caralho Eu acho que não Sem matar Pega lá, nove estrelas, filha da puta Toma lá, toma lá E matei-o Pega o pé É de graça, mas não tem graça Hotel cabeça quente Onde é que eu vejo os ténis? Ui, tem musiquinha calminha Agora, vais jogar uma trecada? Lá Espera aí, vou marcar golo Foda-se da merda, mano É lá É lá Olá Vou conversar Oi, dama Policial, gostamento Ó, tu és dessas que falam muito Tô foder, mano Foda-se Oi Deu-me uma picha Pois Tão lindos Olha, estás aí a ver uma televisão? Tavas Tavas a cozinhar um arrozinho? Tavas Tavas É, é, é Olha Ui, o que é isto, bro? Xii, andaram aqui a foder Olha aí, dois copos de Binho Dois copos de Binho E o que é, caralho? É lá Oh, tão lindo o teu filho Eles crescem muito rápido, não é? Filha da puta Filha da puta Hã? Hã? Estás aí a ver pornografia? Pornografia faz mal Vocês estão aí todos Estás a ver o vosso amigo a cagar, é? Estás a ver o vosso amiguinho a cagar? Então Olha, olha, olha Juntem-se a ele Juntem-se a ele Juntem-se a ele Juntem-se 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 a ele, pá Hã? Sibi Então Xeram o pé É lá Calma não Tu conquistaste-me Deixa eu lá ver E manda um grande rabinho até Olha aí Dança, dança Sim, sim, sim Tens uma bentoinha apontada para o cu Que é mesmo para É um gajo Não tem nada de mal, olha Deixa eu ver se eu lhe Dar o pé no cu Ei Ei, desculpa, mano Desculpa, não Ok, desculpa, bro Desculpa, desculpa, desculpa Ele estava assustado, mano Ele assustou-se um bocado Ele assustou-se Queita-dia Chegou o meu pé, caralho Hã? Vamos lá Que puta Foda-se Agora tenho cabeças de picha Acerta, mas é no boneco, pá Todas, preciso de beber Preciso de beber alguma merda Preciso de beber alguma merda Preciso de beber alguma coisa Preciso de beber água 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 aqui Não é água 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 Ui Ah, filha da puta Ah, filha da puta Ah, filha da puta Estás-me a bater? Não te foda Estás-me a cagar Olha Estás-me a cagar em conjunto Mas eu também sou assim Cagar com os brous Dá para ver alguma coisa? Preciso de beber Preciso de beber Surpresa Surpresa Coletivamente Cagando coletivamente Boas Toma Toma O sombo és A mais Toma lá É o Bebs Caputa Foda Estes gás são fadidos Pronto, morreu Ande, anda Pronto Não vou mentir Vocês têm um bocado de lag, policias Toma Toma Eles fazem tipo O cera de girafa, bro Já viram? Ah, malarca e uma mija Tava à rasca Tava à rasca Por acaso Chate all-star Ou botinha? All-star ou botinha? Bota, né? Timber Lounge All-star É que tem que andar sem Olha, isto aqui Chutas e recuperas a munição A bota, bro O gás ficam com a cabeça grande Foda-se Vou com esta agora Calma, calma Vamos testar Vamos testar Ó, com a puta Da bota, mano Agora tenho arma Ui, começo já com arma Então tem merdas aqui Dá aqui o Donald Trump Boas Bebe Anda cá Cheguei, caralho Ai, Jesus Isto é grave Isto está grave, chato Toma Explode Toma Ai, é bem Isto não devia ser ilegal, este jogo É pé de hobbit, né? Boa dos calços Que safoda Boas Ai Meus cabrões Vão mandar Nhanhadas Vão mandar nhanhadas E eu não acerto Vou morrer Vou matar um só Vocês todos para enquanto cagam Todos para enquanto cagam Vocês Têm vergonha Pois também não nos dão educação Ah, eu podia ter uma melhora aí Eu podia ter melhora aí Podia, mesmo Podia sim, senhora Matei-os? Matei E há Mas é santa merda e depois moves Oh Puta foder Há mais? Ai, crias Eu Toma Há mais portas? Portas? Ah, pois é Dá para ver uma merda? Ah, caralho Estavas a cagar Outra vez, esses caixão cagam O que é que eles comem para cagar tanto, mano? Aí é bem Aí é bem Como? Mateios? Fácil, fácil Easy, mais uma mija Vem dar ao lado o meu parceiro O Con, o Sr. Con O Sr. Con Estou a dizer que eram 15 níveis Então estamos quase, faltam mais Até aqui Ok, bora, bora Não são mais 20, não são mais 20 Expansores cerebrais Oh filho da puta O que é que vocês estão a disparar? Estão a disparar para mim? Ah cá, caralho Vou morrer aqui Oh pá, foda-se Dá para vir por aqui? Não Pronto, já matei este Tengo que esperar que ele venha, mano Toma lá, caralho Ainda explodiu assim, olha Vem cá Vem cá Ah, não fui Ah ok, são vários mundos, ok Não, mas este jogo é fixe, chato É frenético, bro Ai, desculpa o Sr. Corcudil Lá a costa Explode Poda-se Toma Há mais um que eu vi Há mais um que eu vi Está escondidinho aqui o cabrão Não está nada Cansa muito na vida Lá de mim, obrigado pela dança Ah, ai meu Deus Bro Oh mano, estás a gostar como o Ripei? Filha da puta, está-me a dar a dancinha O cabrão está-me a dar a dancinha Anda cá, caralho Realmente é mais fácil assim De esperar sempre em frente Anda cá Há mais algum? Não Hum Em vez de jogar assim Com tanta pressa Se eu jogar com calma 1, 2, 3 Ok, esquece Mateus a todos? Ah, maravilha Estou muito fodido Bebe Só me dá um grande assalto assim Toma lá Querias, né? O que é que eu tirei a pistola? Que puta de susto Bebe, 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 bebe Anda Boas E aí Caralho É assim Não sei que essa merda é assim Estavas a esconder Estavas a esconder Estás a cagar Há aqui um a cagar Mas há Há sempre um a cagar Há sempre um a cagar Mano Sempre Amado Paulo Ei, são boés São boés São boés São boés Uma ganda ganza Foda-se os valores Oh Oh Ah, chegámos ao fim Não, mas olha Está a começar a ficar desafiante Está mesmo Foram 63 gajos Jesus Com que lá fazem 5 segundos? O que? All-star? Vamos dar all-star agora Vamos dar all-star agora Vamos de all-starzinha Bora Jogo paga-se Ah pá, eu arranjei Onde é que eu estou? Eu arranjei pá E tipo a 10 euros Naqueles sites Sabes? É lá Também posso mejar contigo Posso mejar contigo Ajuda-me, bro Ei Como é que eu morri? E o jogo ainda nem começou O site das keys Olha filho Vai lá mejar Vai lá para cima Pô, ados Ah, é lá Olha, vocês Vocês Na última vez que subi essas escadas Eu fui assaltada Na última vez que subi essas escadas Eu assaltei alguém Nice Boas Espera, vocês estão a fuder No Corrimão? Não têm vergonha Fudei-vos aos dois Toma Sim senhora Chefe Está a fazer um bom trabalho Olha Vai lá um bocadinho Agora descanse um bocado Lá filho Dorme bem Ui, estão aqui a mandar Real foda Espera aí Estás com a mão na pilinha Tu? Estou por causa disso E se tu também metes a mão na pil... Tu também estás, caralho Foda-se, pouca vergonha Não Não tenho vergonha Está para ir para ali Não dá Espera Não Oh foda-se Não deu Se o jogo não vale 25 paus Chate Oh não Não te atires Oh não senhor polícia Pode descansar um bocado Ui, começou Foda-se 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 Estou fodido São muitos Anda cá Anda Anda Boas Anda cá Anda cá Anda Há mais Há mais Há mais Todos que venham, caralho Hã? Há mais que tens da puta Anda Há mais 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 Ah 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 Não espera de mim Ah Ah Cadê 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 Qu igenose Segura Pega Hã Hã? Fiz mais perto então! Anda, anda! Ah caralho! Estou passando seu hoje! Oh caralho! Foda-se! É galabro! Fácil! Fácil! Ok, são 5 mapas e nós estamos quase no final do primeiro! Chato! Podemos assim em todas as lives ir acabando! E agora vamos terror! A seguir acabamos este, temos um terrorzinho! Vai acabar bem! Ai! Foda-se! Boas! 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 Não dá para pôr modos neste jogo! Grande granada, bro! Sim senhora! Boas! Boa! Boa! Boas! 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 Veja! Boas! 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 Ai caralho! Morreram todos? Morreram. Não, digam lá se isto não foi clutch. Digam lá se isto não foi clutch, caralho. Preciso de beber alguma coisa. O que é que se bebe aqui? Ha! Ai caralho! Foda-se! O que é que se bebe aqui, pá? Foda-se! O que é que este caralho veio? O que é que este caralho estou a ouvir? O que é que este caralho estou a ouvir mesmo? Ai! The fuck? Buguei? Buguei isto? Não buguei? Bro, o gás matou-se. O gás matou-se, bro. E a música também é do caralho. O que é que eu tenho aqui? Já não sei. Onde é que eu vim? Onde é que eu vim? Será que é para ali? Não, ali foi onde eu vim. Tem que ser por aqui, tem que ser por aqui. Ah, é por aqui. Deixa-me matá-los todos consigo daqui. Pronto. Anda cá pá! Estás a preparar para quem tu? Eu vou comer, mano! O que? Imagina, se os mapas forem assim, isto vale muito a pena. Consegues aos dois pés como? Como? Tens até tudo três estrelas para desbloquear? No way, a sério! Ei... Isso é que não. Boas! Sou eu, o Paulo. Boa! Boa! Caralho! O que é, mano? Estás a ladrar para quem tu? Estás a ladrar para quem tu? Estás a esperar... Estás a esperar para mim? Anda, vai espalhar! Toma! Anda cá! O jogo lago uma beca... Não sei porquê... Eu devia ter isto no máximo e está-se bem! Estás a vir? Estás a vir? Estás a vir dando tu pá! Vinhas com guias qualquer tu! Olha os eles a dançar, tão fofinhos! Estás a ver? Dancei mas é na minha piroca! Pronto! Viste? Até fez um barulhinho lindo e tudo para mim! É para ali que eu tenho que ir? Não! Para ali talvez? Ui! Ou para ali! Deve ser para aqui! Tem que ser aqui! Tem que ser aqui! Boas! 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 Pronto! Pode ser! Faz a esperar para mim, senhor policia! Vamos lá mesmo! Faz aqui também tudo! Ui! Ui! Toma! Cala em legais! Toma! Oh não! Oh não! Vou morrer! Vou morrer! Não vou nada! Os cabaneiros estão a mandar granadas caralho! Mas eu não vos conheço de lado nenhum! Eu não conhecei escradas se por onde é que eles fazem a... F***äh! Toma, toma! Dobro Foda-se, oh meu deus, chato, ai não, pera, tenho que ver os meus novos ténis migas, desculpem, mas eu vou a rotation agora Vou agora a rotation, e eu vou ver que ténis é que tenho, que ténis é que acabei de desbloquear Full sandals, full sandals, naa bro, logo no último nível aí tudo bro, cheeees mano, full sandália bro Ei mano, vão todos cheirar agora, agora sim, bem com extra, que há sniper, ai, ui, eu consigo deslizar, não, pronto Foda-se, eu estou, como é que eu faço, aaaaaaah, ok, é sim, ok, ai caralho Boas, 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 era precisava-me destas chandelhas, então Foda-se, boas, ah, acho que não é sentido, tu tens que usar sempre tipo sandals Ei, foda-se, estava a cagar, estava a cagar, outra vez mano, porquê tem choque mano Cara, eu estava a querer ver a torrada, ha, 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 lindo mano Ei, o bro, o gajo estava a fumar um knight, ei, coitado, o bro, eu sinto uma... Espera, como é que eu... ui... nananananananana nananananananananana o que? o que? impossível pera deve dar para fazer alguma coisa diz ali para baixo estás a ver? pera é por aqui afinal não é preciso chandeliers Até vocês vinham para a grande televisão, que merda a televisão, foda-se, só viram televisões de jeito nesta merda, deve isto. A fula roto. Lá vai, manda, manda, manda que eu já te digo, manda que eu já te digo, que depois digo como é que correu. Boas, boas, boas. Deve ficar ali, não fica nada, tenho que o matar, vai lá. Caguem todos, caguem-se, caguem-se todos. Oh pá, impossível bro, oh man, este jogo é impossível, filha da puta está a dançar, ai estás a dançar. Ai estás a dançar, não pega lá filha da puta, vou dançar o que é caralho. Não me parecia. NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Puta que o espariu Puta Puta que o espariu Puta que o espariu Puta Eu bebi o caralho Anda cá Anda cá Anda cá Vamos lá Chega um ponto O gajo tem que dar praia A Ardman O gajo tem mesmo que dar praia Peraí Brô queres ver que eu vou morrer Opa não vem Vou ter que esperar que eles venham aqui Anda cá Há mais um Há mais um Ai está ali Onde? De onde? Filha da puta Estás aí escondido Caralho Filha da puta Estás aí escondido Pronto Estamos seguros já Estamos seguros EDP nada Estamos bem Estamos bem Ai não estou fodido Estou fodido aqui Apanha Apanha esta merda Apanha esta merda Isso Foda-se Foda-se Não há mais Não há mais Acho que não há mais Acho que não há mais Calma Ui estou fodido Ai estou fodido Ai caralho Por onde é que eu tenho que ir? É para ali Espera Ah nice Foda-se Let's fucking go Let's fucking go Caralho Primeiro mapa Acabeidos Uma estrela Não é? Dava para concluir Sem matar ninguém A fase O Cosmocoptero Espera lá What the fuck É um boss? Oi Cansei de você Hungerfoot A ganglida faz o que faz de melhor violência Amigos podem-me ajudar Em vez de estarem a dançar A Ebro Matou-os a todos Viram? Que tremenda falta de respeito Pim Pim Anda aqui na pedra Anda cá Anda cá Levas uma que te fodes Pipi Anda Uma que levas outra Levas outra Levas outra Anda caralho Caralho Anda cá Levas outra Que te fodes Anda cá Pipi Olha Quando derrotar Um boss Queres ver? Foda-se Foda-se Fodiu Está feito Fácil Xii DJ Manda aí um sonzão Qual que é o manda sonho DJ? Espera Com uns bomba O que é? O que é isto? Isto é merda É agora que o abrão Manda bombas Espera aí Morri Está no bombardeiro Está-me a fulema Olha esta filha da puta Anda cá caralho Eu devia ter pistolas Eu devia ter pistolas Anda anda Dropa bombas Dropa 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 Anda cá Toma Anda 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 Vamos lá Filha da puta Ah e agora caralho Anda fica aí o helicóptero Pró Consegues vir aqui? Consegues passar? What the fuck? O que é esta merda? Lucinda? Lucinda Recumulou 997 Espera Espera Dá para os mandar com o caralho Ah agora morri Não morri Estás a gostar de ter que fazer esta merda Toda de novo Caralho Toda de novo 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 Ei Foda-se Foda-se Para lá Mano No fucking way Estás a gozar Foda-se Viram maquina de lavar? DJ Olha toca aí agora um freaky Power Toca-me um freaky E e O cinto Olha um gajo aqui Partido Ai filha da puta Ah Ah filha da puta Ah anda cá Davas com o meu pé Ah filha da Não 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 Oh man No fucking way No fucking way No fucking way Não 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 Anda cá Da más mais uma Tá feito Agora vê a Lucinda Por baixo Eles lutam bem aqui Eles lutam bem aqui Mano Grande Lucinda Full carro Full carro Full carro Anda cá caralho Anda cá Anda cá Anda cá Anda cá Anda Anda cá caralho Anda cá Lucida do caralho Anda, Anda Toma Anda, Anda que eu vou jogar com calma Se eu morro Mano, volta para o caralho Volte para o início Foda-se No sangue da pissa Ai caralho Fácil E agora? E do capiça caralho Mas é, e não voltem E não voltem mais Estás a perceber? Olha aqui o novoide Fácil mano Olha, devia estar a fazer flexão Só com um pé mano Só com um pé mano Para mostrar como é que se faz Só para mostrar como se faz caralho No way Cheio que merda de tênis bro Que merda Que merda de sapato bro E é isso chato Fizemos o primeiro mapinha Este gajo está a morrer E não morras Não Não me deixe policial do saco Ainda temos a vida inteira pela frente Tadinhos bro Ai caralho Que merda mais aleatória A gangue violenta falhou em sua missão Mas a gangue poluidora não será Ou se os seus filhos ainda vão se abogar na goz Tu viste isto amor Que nojo Juro O que era aquilo? E cadê os outros pisantes primo? Isso é o fedor da gangue poluidora Deixa o beip amor Estou começando a ficar irritada Era para ser uma noite de cinema Estás volta rápido Sim dama Vamos lá um pontapé Chato assim sim mano Toma lá Vamos aqui aos tênis Não tinha desbloqueado Novos tênis Ah Este faz o que? Carrega o ataque por uma investida poderosa Xiii Ah mas eu fio as sandálias As sandálias são mais fixas Chatozinho Amanhã sou preciso continuamos man Gostei muito Gostei muito deste jogo bro Está muito bem conseguido Mas já Custa tipo Acho que é Custa 25 paus desta merda Não vale 25 chato Não vale 25 Trust me Vale tipo no máximo dos máximos 10 euros Tchau 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 Tchau